Nos episódios anteriores Tem um lugar onde podemos ser livres Acho Jericho Acho Jericho E aí, gatinha Nossa, que delícia Pensa numa delícia Mano, que delícia demais É possível transformar uma cor em divergência, é isso que não podemos fazer o jogo inteiro Vou logo avisando Isso vai ser desagradável Bicha, virou hentai Por algum motivo bizarro Os rastreadores param de funcionar nos divergentes Por isso é difícil encontrá-los Então, não tem qualquer motivo para remover seu rastreador O que? Mas se você disse que... É... As pessoas acreditam no que querem Eu traumatizei essa criança, viu? Não, não, eu não quero reset, me solta Kira Eu já ia esquecendo da... Garota Prenda ela Mais tarde eu dou um jeito Alice Alice, não Consegui, gente, me livrei da criança Espera aí, porra Reset Preparando-lhe Meu Deus Parece aquele grande filme de romance, né? Como é, não sei o que Memórias de uma mente vazia Lembranças, memórias de uma... Brilhantes memórias de uma mente sem lembranças É isso? Não Brilho eterno de uma mente sem lembranças Confia em mim É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada Kira, o que aconteceu com você? Ah, certo, já chega, vem Kira, acorda, Kira Ok, eu só preciso transformar ele num divergente Ah, peraí, ele tá do meu lado? É, lembranças eternas de uma mente sem Não vou conseguir lembrar agora Tô concentrado Mas se eu não me engano é com o Jim Carrey Não, eu vi a gente não é com o Jim Carrey não Gente, não me apressem não, tá? Quase liguei em um Não me encontrei ali Ah, não O que é isso? O que é isso? Meu Deus Meu Deus O que fizeram com esses androides? Tá amarrado Eu não achei a baranguinha da Alice, mano Fica com Deus Ah, eu posso seguir, né? Encontre a Alice? Mas tem uma porta aqui pra ir embora, né? Eu acho que a Alice vai me atrapalhar na minha jornada Nossa, olha essa galinha gigante Achei Achei, 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 achei Que linda Ah, eu não consigo passar Desculpa, gente Eu tentei, mano Espero que ela não me mate Eu soltei sem querer, mano Porra, tá travando Porra, tá travando Peraí Vai no pelo Tá descarregada, fio Acabei de ver Eu acho que o androide que a salvei vai me ajudar De onde que ele tirou bala, fio? Não adianta você fugir Não vão escapar de mim Debrar tudo, draw you Cadê o meu cinho? O meu pé, velho Anda, porra Já me cansei do esconde-esconde Até agora Sabia, cara Engole-se, porra Ah, não, cara Gente, quase que eu vou de base agora Papo reto A porta tá trancada A porta dos fundos A da frente tá trancada, eu vi Eu só sei que a da frente tava trancada Porque eu tentei me livrar daquilo E dá bem que eu tentei Senão eu faria morto agora Não, não vou morrer não Não, 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 não Não vou, não vou Sabia, ele é divergente Sai da minha frente Não Eu mantei sair da minha frente Ou vou atirar em você Como ouça Como ouçam Olha meus bichinhos aí O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Eu fiz uma... Uma horda Obedeçam Eu sou seu mestre Eu sou seu mestre Ah, como eu adoro Quando eu vi a pequenina arriscando a vida pra te salvar Foi como abrir os olhos pela primeira vez Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira Tá bem Eu não tenho escolha Sim, de vez em quando não Mas sim Nossa, nem esse capítulo Agora eu vou ter que cuidar da nossa criança Vou transformar ela no androide Se ela fosse uma criança androide Oi Mas é que eu não tô nem aí pra esse velho filha da puta Eu só queria saber das coisas do R... Eu não entendo do R9 também Eu quero saber mais Agora que vão contar, né? Eu não entendo Achei que Jericho fosse um lugar onde androides vivessem livres Vivemos livres, sim Pode não ser o que esperava Mas não temos donos aqui Não pertencemos a ninguém Os humanos eram seus donos E agora é o medo que domina vocês Vocês não são mais livres que antes Eles não tem nada a ver com... Com o R... R9, né? A minha voz saiu fina pra caralho agora, né, mano? Desculpa, cara Vou até abaixar o... Nossa, essa aí tá calvona de cria Ela foi além, véi E é FKA Twigs? Gente, isso é muito... FKA Vou parar do sangramento Ele ficou branco do nada, né? Que isso? O watch-washing Gente, ele não era branco Tô chocado Era o Jesse Williams Virou o Justin Timberlake Meu Deus Você foi pro inferno E agora ele está em você Seu coração é conflituoso Uma parte é sombra Outra parte é luz Ó, e o olho dele mudando de cor Diz muito sobre isso, né? Suas escolhas Ditarão nosso destino Eu adorei o Android Eu adorei o Android Parologista Precisava de uma Simon Esse padrão Esse padrão tá travando meu PC, mano Eu sei onde encontrar novas peças Bicha, peraí Eu fiquei chocada Eu sou cliente de anos Ah, ele é muito sensacional Nossa, o Marco está estragando o jogo pra mim O começo dele foi incrível E depois ficou muito chato, mano Me fizeram ver um monte de pechação na parede O que você descobriu? Eu não consegui antecipar a tentativa de fuga Como o seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Tá melhorando Eu comecei a ser amigo do Tenente E... Inimigo dela Não temos muito tempo A divergência continua se espalhando É só questão de tempo Até a mídia descobrir sobre isso Precisamos dar um basta Guste o que custar Eu vou solucionar essa investigação, Amanda Não vou decepcionar você Um novo caso apareceu Asse o Anderson e investigue isso Tá, agora é minha chance de ser divergente de novo Acho que agora vai ficar bacana esse capítulo Lá tem as peças de reposição e o sangue azul Vem comigo Esse capítulo aqui promete, mano Cuidado Nem... Ah não O que vamos fazer? Vou achar outro jeito Em 2024 só? Mentira A sexta saiu esse ano? Não Marcos, subi por aqui Eita, por que ele tá ficando branco? Eita, por que ele tá ficando branco? Eles tem tudo o que precisamos Primeiro vamos cuidar daquele drone Gente, aqui é Attack on Titan? Eu arquivei no meu Instagram a foto que eu trouxe com os clientes de Lula Porque eu achei meio friso Você tá bem? É, sim, eu tô bem Mandou bem Marcos Rápido, abram as caixas e enchem as bolsas Peguem o máximo que der Eu acho que eu não vou Não Quê? Vocês estão invadindo propriedade privada Sua presença constitui uma infração nível 2 Vou notificar a segurança Ah, que porra de máquina Onde ele foi agora? Lógico é isso Eu travei pra você Gente, a Peng, ela mordeu Ela mordeu Minha webcam, mano Mano, eu acho que ela quebrou mesmo Eu tava rindo, mas ela quebrou Ela quebrou minha webcam, mano Ela mordeu o cabo É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro pego Vai ser sequência de papo 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 Vai ser sequência de papo